Fala aí galerinha do bem, tudo beleza, tudo jóia? Olha só o presentão que eu ganhei aqui Acho que tá... Mas acho que tá ao contrário Amanda Saia Olha só Ganhei o presentão do meu amigo Vagnão Vagnão Show demais Ó, lindo, lindo, lindo Muito obrigado meu amigo Vagn Presentão maravilhoso Ó, tem umas imagens aqui muito da hora Muito show Muito obrigado mesmo Vou dar uma lida nesse livro aqui Pra gente aprender mais e mais sobre as nossas Amanda Saia Ó Tem uma... Abelha-limão aqui Chique demais, chique demais Muito bom, muito bom Valeu meu amigo Vagn Eu tô aqui no Morumbi Nesse exato momento E nessa árvore aqui, ó Nessa árvorezinha aqui Tem um enxame de borá É, meus amigos Aqui no São Paulo, capital No meio da capital Tem um enxame natural de borá Não só de borá Tem mandaguari também aqui na região Tem muita jataí, mirindroliana Iraí, tem bastante aqui na capital Beleza, eu vou lá fazer filmagem lá de perto pra vocês dar uma olhada Show demais, menino Pague não Valeu meu amigo Anda lá Falei com a minha família aqui e vim pegar um... Uma encomendazinha de mel aqui com o nosso amigo Marivaldo E foi ele que achou esse enxame de borá Aqui nessa árvorezinha Olha aí, ó Que coisa top A bicha já tá me atacando aqui, hein Bicha é braba Olha só Lindo enxame Olha, já tô me atacando aqui, ó Ei, bicha é braba Top demais Aqui, esse enxame aqui tá localizado aqui no Morumbi Ah, tem até o número da... Da árvore aqui, 984 Localizado no Morumbi Perto do estádio Do estádio do Morumbi E aqui fica o hospital Albert Einstein E aqui a faculdade que tá sendo construída também Albert Einstein Acabou mais um turno Só alegria Valeu, moçada E até o próximo vídeo Que fala em Deus Um abraço